Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um cartão, que eu preciso dar um presente para uma pessoa muito especial e eu vou fazer um cartão aqui de uma paisagem com uns pinheiros, então eu só vou marcar mais ou menos o onde eu quero cada coisa e que essa pessoa gosta muito de lago, pinheiro, essas paisagens assim tipo Canadá, sabe, lugar assim frio então eu vou fazer isso daqui, é mais ou menos isso, tá, com reflexo, eu fiz o desenho com o lápis aquarela para não marcar mesmo, né, e fiz assim um esbocinho mesmo só para dividir aqui minha parte de água, a minha parte de terra o céu e a parte de terra, então olha, nota, é bom até a gente falar um pouco disso, que assim, numa composição eu particularmente não gosto de dividir no meio, né, então eu procuro sempre deixar assim uma porção menor ou em cima ou embaixo, tá, para não ficar aquela coisa dividida no meio que daí você, eu brinco, né, poderia passar um, cortar e ter dois quadros, não, eu gosto de uma coisa que você tenha uma harmonia um pouquinho melhor das formas, então vamos lá, vou molhar, vou molhar aqui com o spray como o papel é pequenininho, é um cartão que eu dobrei eu não preciso muita, muita água, tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é o céu o céu azulado, aproveitar a tinta aqui da minha paleta e vou colocar já o azul cerúleo, como é inverno, quero esfriar um pouquinho mais esse azul colocar um pouco de azul ultramar e vou jogar um pouco também, óbvio, como tudo que eu faço um pouquinho de violeta um pouco de violeta nesse céu, tá porque eu não quero complicar demais, não eu quero que seja uma coisa, uma arte bem espontânea um pouco do yellow ocre, pra gente fazer aqui a parte, né, de baixo, tá agora, eu vou aproveitar que tá molhado e vou fazer a parte parte, ó, a parte de, do fundo da minha imagem que é bem, eu tenho uma luz bonita, amarelada, atrás e agora, eu vou começar a colocar os pinheiros, tá, eles são de um verde escuro só que antes, a gente coloca os do fundo e aí, agora, eu vou construir essa imagem, eu vou misturar o bairro de siena com o azul ultramar ó, né, aqui tá mais marrom, a gente coloca um pouco mais do azul, pra ter um tom mais, é, na verdade mais, é, envidiado aí, aí eu vou pôr um pouco também do set green daí sim, eu tô com um tom bem, é, esverdeado tá, e vou colocar aqui sem perder de vista que eu não quero lutar demais prestar atenção prestar atenção é um cartão prestar atenção muito no na quantidade, né de tinta de, perdão, de de imagem um pinheiro que é mais aberto peguei como referência uma imagem no pinterest lembrando que aqui é a camadinha de trás eu já marquei aqui então aí agora a gente põe um pouquinho mais de marrom vamos fazer aqui a base e aí 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 o pessoal aqui o nosso cartão é eu vou esperar secar um pouquinho para abrir tá mas é isso que eu queria fazer hoje mostrar para vocês como que pode ficar aliás eu vou abrir senão não dá para perceber né bem delicadamente porque ele ainda tá molhado não façam isso no de vocês tá eu só tô fazendo porque realmente eu quero é mostrar como eu não mostrei no início porque já estava colocada a fita aí assim ó tá um cartãozinho aí você assina né e coloca junto do presente eu vou fazer isso para uma pessoa que eu tô dando um presente é muito especial tá bom era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês espero que vocês tenham gostado tá se vocês gostaram deixa o seu like aqui na página sugestões dúvidas ou comentários deixem aqui que eu vou ter o maior prazer de atender todo mundo tá e também se você quiser ser notificado dos próximos vídeos clica aí no sininho que a gente vai avisar tá bom muito obrigada pessoal e até o próximo vídeo